vendido. Descemos vendidos aqui, botamos no bolso e vira a mão comprado aqui. Aqui, cifrão. Vendemos um cifrão, compramos um cifrão. Perfeitamente, não tem segredo. Já deu mais de 100 reais. Subindo. Subimos. Viemos vendidos, voltamos comprando. É questão de treinando, 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 até você ficar bom nisso aqui. Não tem outra saída. É tempo de tela. Ninguém pode pagar por você o tempo de tela. É igual Bíblia. O pastor pode pregar pra você, mas você tem que ler Bíblia, orar, jejuar, buscar. Então, sua vida espiritual depende de você. Sua vida de treinando depende de você. Rejeição dessa fase. O cara tá defendendo 500 de novo. Vamos ver se tira ele. Pra ela raspar nos 600. Ele tirou os lotes dele aqui já. Ele tirou os lotes dele aqui já. Orama. Orama. Cadê a Orama? A Orama virou a mão. Ela tava 28 mil. 28 mil contratos vendidos, sendo estopado. Ela virou a mão aqui. Ela virou a amostra. Setou o estop dela e virou a mão. Comprado 488 e 4 contratos. O BS é comprada. Eu vim descendo vendido com ela. Voltei e comprado com ela aqui agora. Genial e ativa. Contra ideal XP e Goldman. Orama. Estopou 28 mil contratos. Tá comprando e agora tentando se recuperar. Que compraça linda. Que venda, hein? Que vendaça. Desde a hora que sentamos aqui. Desde a hora que sentamos. A parte da tarde é muito gostosa de operar. Muito gostoso de operar.